Olá, um ótimo 2023 para você que acompanha as nossas previsões. Nesta terça-feira, a região sudeste segue com alerta de temporais e acumulados elevados em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Nas demais áreas do estado mineiro, Rio de Janeiro e em grande parte do Espírito Santo, pancadas de chuva e céu nublado, sem grandes volumes. Tempo firme só mesmo no norte fluminense e no sul capixaba. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.